Você não me pega mais, viu? Vai me tirando pro cê ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom, eu sei ser ruim, eu sei fazer esse sorriso Vira choro, vira noite, vira lindo Se eu me falar nessas baladas, você não pega mais Vai me tirando pro cê ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom, eu sei ser ruim, eu sei fazer esse sorriso Vira choro, vira noite, vira lindo E desse nosso pai vem, uma hora eu vou E não volto mais, vai me soltando, vai Que se eu pego o gosto, por cê beija trincando e tira gosto Se eu avanço esses beijos no rosto e levo pra boca Aí vai ter dedinho me ligando Com a mãozinha pra cima, senhor! Depois que eu me embalar nessas baladas, você não pega mais Vai me tirando pro cê ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom, eu sei ser ruim, eu sei fazer esse sorriso Vira choro, vira noite, vira lindo Se eu me embalar nessas baladas, você não pega mais Vai me tirando pro cê ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom, eu sei ser ruim, eu sei fazer esse sorriso Vira choro, vira noite, vira lindo Se eu me embalar nessas baladas, você não pega mais Vai me tirando pro cê ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom, eu sei ser ruim, eu sei fazer esse sorriso Vira choro, vira noite, vira lindos Vira choro, vira noite, vira lindos